Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que está chegando para ser reforço do Bahia Estou falando do volante Jonas, de 29 anos, que está sem clube Atuou na última temporada pelo Awit Rad e está chegando para ser mais um jogador do esquadrão No vídeo de hoje, vou trazer os números do jogador na sua última temporada Um pouco do histórico na carreira, comparar com atletas da mesma posição que passaram pelo Tricolor na última temporada E claro, vou dar a minha opinião sobre mais este reforço do Bahia Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e mandar o nosso conteúdo para todo mundo Torceda do Bahia, sempre dá moral 4 dos 5 top vídeos do canal são referentes a escouts do Bahia Quem sabe a gente não fecha o 5 barra 5 com esse vídeo do Jonas Conto com a moral de todo mundo Beleza? Último lembrete, Copa do Nordeste está começando as fases mais agudas da maior competição regional do Brasil Tem link na descrição para o UOL Esporte Clube Por R$29,90 mensais, pessoal, vocês têm direito a Copa do Nordeste, Campeonato Italiano, Champions League, Campeonato Brasileiro com os times da TNT Dentre outras competições, tudo isso reunido em um só lugar e com direito a 7 dias de teste com reembolso garantido Vale muito a pena conferir Pessoal, tem link na descrição, no final do vídeo vocês conferem lá que também dá uma moral danada para o meu trabalho Show de bola Por último, último lembrete, pessoal, também tem link na descrição para os planos de membros da FBTV Você gosta muito do meu trabalho, quer ajudar a gente a se manter? Tem 3 categorias repletas de vantagens para vocês Além de me ajudar, evidentemente, tem vantagens como desconto em lojas parceiras Prêmios mensais, esse mês tem camisa da seleção brasileira saindo E também grupo no WhatsApp comigo, exclusivo, para a gente bater aquela resenha E também rolam vídeos e scouts exclusivos para os membros campeões da FBTV E também tem emojis exclusivos, como por exemplo, o escudinho do Bahia Isso vale para todas as categorias Show de bola, então no final do vídeo, link na descrição ou botãozinho seja membro Beleza? Me estendi um pouquinho nos recadinhos, mas agora vai começar o vídeo, os scouts de Jonas Na tela Vamos lá, pessoal Números do jogador, na sua última temporada em que esteve atuando regularmente Que foi pelo Outrad, temporada 2019, barra 20 Beleza? 4 partidas apenas, com a camisa do Outrad Nenhum gol marcado, nenhuma assistência Acertou 89% dos passes Perdeu a bola 18 vezes, uma média de 5,8 A cada 90 minutos Recuperou a bola 40 vezes, uma média de 12,9 A cada 90 minutos Lembrando, pessoal, que essas médias são em cima da minutagem Do jogador dentro de campo Evidentemente que dividindo 4 por esses números A gente não chega nesse número Mas ele não ficou necessariamente 90 minutos em campo Em todas as partidas Ganhou 77% dos duelos defensivos Tomou um cartãozinho amarelo O volante Jonas E não foi expulso Nenhuma vez Uma informação que eu esqueci de dar no início Pra quem não lembra O jogador tem 29 anos de idade E 1,80m Beleza? Então Arrematamos Os números do jogador Na última temporada Dá pra ver, pessoal Por esse quadrinho Que ele pouco jogou Na temporada 2019-20 Depois ele saiu Ficou livre no mercado Ele ficou por muito pouco De fechar Ser anunciado oficialmente pelo Botafogo Na reta final do Campeonato Brasileiro Acabou não fechando Com a equipe aqui do Rio de Janeiro E está livre no mercado Está cerca de 6, 7 meses Sem entrar em campo Então dá pra dizer Por mais que os índices defensivos Tenham sido muito legais A gente vai comparar já já Com atletas do Bahia A nível de minutagem Presença em campo A temporada 2019-20 Não foi legal Pro Jonas Eles estão tempo inativo Show de bola Falei Das recuperações de bola Do jogador Na temporada 2019-20 Quem tem acompanhado Os FB Scouts Não só do Bahia Mas como de todas As contratações Do futebol brasileiro Já sabe Que esse índice 12,9 É bem acima da média Mas em relação A volantes que passaram Pelo Tricolor Em 2020 Sobra muito na turma Fica aparecendo um pouquinho abaixo Pra não ter dúvidas Na tela Comparador estatístico Da FBTV Pessoal Peguei Selecionei 4 jogadores 4 meio-campistas Que passaram pelo Bahia Na última temporada E comparei O fundamento Das recuperações de bola Com o volante Jonas Tudo bem que o Jonas Foram apenas 4 jogos É um universo É um universo de observação Um pouco injusto Com os outros atletas Mas vamos Com o que deram pra gente Beleza? A gente consegue perceber Pessoal Que se o Jonas chegar Fizer uma temporada regular Jogando bastante pelo Bahia E mantiver Algo próximo desse índice Ele sobra muito na turma No quesito Recuperações de bola O Gregory Que já saiu do Bahia Foi quem chegou mais próximo Do Jonas Nesse fundamento Ficou com 8,7 recuperações A cada 90 minutos Bem menos Que o número do Jonas É verdade que o Gregory Agrega muito mais ao Bahia Agregava né Ao Bahia Seja lá onde ele jogar Em outros predicados Outros fundamentos O Gregory tem muito mais condição De jogar com a bola no pé Do que o Jonas O Jonas é um volante Voltado para o jogo destrutivo Show de bola Pessoal E Ronaldo Elton Edson Também todos eles Bem atrás do Jonas Com o pesar né Que volantes como o Edson Por exemplo Também são mais voltados Para o jogo defensivo E nem assim Conseguiram chegar perto Do provável novo reforço Tricolor Não está aí no quadrinho Pessoal Mas o pessoal Vai acabar perguntando O Pablo Que acabou de ser anunciado Como novo reforço Do esquadrão Teve uma média Na temporada De 7 recuperações De bola A cada 90 minutos Sei também pessoal Que esse não é o único Fundamento Que a gente tem que usar Para avaliar o volante Mas imagina Se eu pego um quadrinho Desse para todos Os fundamentos Todas as características Do atleta O nosso vídeo Vai ficar muito gigantesco Então quem quiser Mais informações Mais comparações Mais scouts Do jogador Recomendo mais uma vez Nosso terceiro plano de membro Que é o grupo campeão Da FBTV Quem se tornar membro Nessa categoria Tem direito a um grupo No whatsapp Comigo O pessoal lá pergunta Estatísticas que não estão Nos nossos vídeos Show de bola Tá bom Felipe Mas pô Você mostrou esse índice Em apenas 4 partidas Jogando também No mundo árabe Quem garante pra mim Que ele vai chegar No futebol brasileiro Ainda mais estando inativo E vai conseguir chegar Próximo Desse índice Como é que foi O rendimento do jogador Em temporadas que ele teve Mais minutos Em temporadas que ele jogou No futebol brasileiro Pra você não sair Desse FB Scouts Com essa dúvida Na cabeça Na tela Histórico do jogador Pessoal Nas últimas 4 temporadas Em que esteve Dentro de campo Nós vamos ler os números Mas já fica bem claro Que esse número De recuperações de bola É uma tradição Na carreira do jogador Né galera Vamos lá Temporada 2017 Atuando com a camisa Do Coritiba 37 jogos Foi a temporada recente Que ele mais vezes Esteve em campo 31 como titular 2 gols marcados E uma média altíssima De 13,7 Recuperações de bola A cada 90 minutos Esse índice pessoal É índice pra ficar Entre os primeiros volantes No futebol brasileiro Que mais recuperam a bola 2018 Com a camisa do Flamengo O clube que já era Detentor de seus direitos Tinha emprestado Para o coxa Usou ele novamente Na temporada 2018 Foram 23 jogos 14 como titular Marcou um golzinho E manteve lá em cima A sua média De recuperações de bola 13,1 A cada 90 minutos Já na temporada passada Pra ele Jonas Temporada retrasada Pra gente aqui Já que já estamos Na temporada 2021 Foram 21 jogos 15 como titular Com a camisa do Altharad Já no mundo árabe Nenhum gol marcado E mais uma vez Repetiu aquele índice Bem alto De recuperações Na posse de bola 13,7 A cada 90 minutos Só uma ratificação pessoal Recuperações de bola Não são desarmes somente Tá pessoal Engloba Desarmes Interceptações Duelos por baixo Que ele divide E recupera a posse de bola Duelos por cima Brigou no alto Cabeçoei a bola Caiu no pé de um companheiro Tudo isso é recuperações de bola Não necessariamente São desarmes Ou roubadas de bola Diretamente do pé Do adversário Beleza? Então voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo Que eu acho Da contratação de Jonas Pelo Bahia Bem galera Acho que fica muito claro Por tudo que a gente viu agora Que a nível de poder defensivo Poder de marcação Aquele jogador Pra ser um cão de guarda O Jonas é muito acima da média Em relação a todos os volantes Que estavam no Bahia Estão também Na temporada 2020 Na temporada 2020 Pra ser bem sincero Ele é bem acima da média Do futebol brasileiro No quesito recuperações De posse de bola Mas também não se empolga muito Porque é ponto final Entrega a bola No pé do jogador Não vai sair Muita coisa Ele teve até um bom índice De acerto de passes Normalmente tem Mas é aquele jogador Que acerta muito passes Porque se arrisca pouco Dá muito passes de lado Não entrega muita bola Para o adversário De verdade Porque também não se arrisca Não esperem do Jonas Finalizações De média distância Chegada Ao campo ofensivo Bola longa Isso aí você não vai ver Com o jogador É bem verdade Que o Bahia já trouxe O Pablo Tá em vias de fechar Com o Guilherme Rendi Que são volantes Que vão te entregar Um jogo ofensivo Um jogo propositivo Muito maior Do que o do Jonas Sinceramente Eu, Felipe Barros Como amante Apreciador de futebol Analista De desempenho Não gosto muito Desse tipo de jogador Acho que pra times Que pretendem abrigá-la Em cima da tabela Que tem um orçamento Mais alto A ideia é você ter Meio campistas Que não façam somente Essa função Mas por outro lado Concordo também Que às vezes você tem Uma peça dessa no elenco Pode ser razoável Pra dados momentos No jogo defensivo O Jonas vai agregar muito Ao elenco do Bahia No jogo propositivo Não vai Tem que ver com o dado Cavalcante Qual vai ser o estilo De jogo Que ele vai querer adotar Para o Tricolor Ao longo de 2021 Mas pra não ficar Em cima do muro Entre mortos e feridos ali Eu acho que o Jonas Pra executar essa função É sim Uma aposta interessante Para o Bahia Só tem que ter a noção Que é um jogador Que vai te entregar Apenas um momento Do jogo Não contem com o Jonas Para mais coisas Se for pra ter um jogador Só como ele no elenco Acho beleza Agora encher de volantes Com essa característica Aí você conta Mas pra ter umzinho no elenco Acho sim Que o Jonas tem Esse carimbo Esse gabarito Pra jogar Nessa função Beleza pessoal Mas quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você já conhecia O jogador Se você vai se inscrever Se você vai deixar o like Se você vai dar moral Para o meu trabalho Aqui na FBTV Quem fizer isso Deixa nos comentários Que eu também deixo O meu likezão E o comento Com o escudo do Bahia Que é exclusivo Para os nossos membros Do canal Se tiver torcedor do Flamengo Do Coritiba Que quiser dar um feedback Sobre o jogador Manda abraço também Nos comentários Que é muito bom Pra galera do Bahia Chegar e já ter um spoiler Do que vem Por aí Show de bola Então fechando a tampa Sobre a contratação Do Jonas Espero que vocês tenham gostado Fica mais um pouquinho Com a gente Pessoal Vai aparecer um monte De FB Scouts Aqui na tela Sobre todos os reforços Do Bahia Para 2021 Seja para a equipe principal Como o Pablo Seja como vários reforços Que já chegaram Para a equipe de transição Aqui na FBTV Não tem essa Contratou A gente faz O Scout Transição Base profissional Estamos cobrindo o Bahia Em todo o mercado Da bola Show de bola E também Link na descrição Galera Uol Esporte Clube Rafas Conversation Club Nosso parceiro Também os nossos planos de membros Querem ajudar O meu trabalho A se manter Não querem nunca Que a FBTV acabe Então dá aquela moral também Conferindo os nossos planos de membros Beleza? Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais o Scout por aí Valeu E não esqueça